Foi em 1992, 1993, quando o Mário Sérgio Pontes de Paiva saiu, né? 93. É, foi em 93. Assumiu o Eduardo Amorim. Sim. E eu liguei para o Mário Sérgio, naquela época não tinha celular, né? Então você tinha que falar pelo telefone. Eu falei assim, ô Mário, vamos nos encontrar para tomar um café, né? Você me explica o que aconteceu, né? Que você saiu do clube. O Mário falou, olha Chico, eu vou dizer uma coisa para você, já vou te adiantando que tem um traíra naquela porcaria daquele clube que me derrubou. Aí eu falei, pô, mas quem foi? Ele falou assim, olha, você não conta para ninguém. Como jornalista não tem óbvio, né? Eu falei, não, pode deixar, não vou contar para ninguém. Aí ele falou, o Eduardo Amorim, ele me derrubou e assumiu no meu lugar. Ele não saiu junto comigo, ele ficou lá, oportunista, e descarregou um caminhão de melancia em cima dele. E aí nós convidamos o Eduardo Amorim, que estava formando um bom time, né? Tinha um bom time, foi campeão da Copa do Brasil, inclusive. Campeão paulista e Copa do Brasil 95. Isso, e estava engranadinho o time, estava jogando bem, o Eduardo Amorim estava fazendo um bom trabalho, em cima do trabalho do Mário Sérgio, né? Quem montou esse time foi o Mário Sérgio. E aí, foi o Eduardo Amorim, nós convidamos, o Conce ganhou não sei de quem, acho que foi do Santos ou do São Paulo, ele ganhou bem, e aí nós convidamos o Eduardo Amorim. O Eduardo Amorim deu cano. Aí o Avalani começou, dramatizando o cano do Eduardo Amorim. Nós anunciamos o Eduardo Amorim, mas eis essa cadeira vazia. O Eduardo Amorim não veio, Chico. O Eduardo disse, pois é, deu cano. Mas eu sei porque ele deu cano, a Avalani. Isso tudo improviso, ele não tinha combinado nada. Ele falou assim, é, Chico. Por que, Chico? Pera um pouco, vou fazer um testemunhal e depois você fala. Meu rei, meu rotinho no pique. E aí, a audiência, daqui a pouco, no meio do testemunhal, Chico Lopes vai falar, por que Eduardo Amorim? Não teve coragem de vir aqui no mesmo saco nome. E aí foi semana, semana. Ficou segurando, a audiência crescendo, crescendo, crescendo. E, de repente, eu vi e falei assim, o Aline não veio aqui, sabe por que, Avalani? Porque ele é o traíra do Corinthians. Ele puxou o tapete do Mário Sérgio, pontos de paiva. E isso demonstra uma falta de caráter enorme. Não se faz isso com um grande treinador que nem o Mário Sérgio. E se agora ele está colhendo os frutos que ele está, é por causa do Mário Sérgio. O Mário Sérgio que montou esse time. E aí, falei, falei, falei pra caramba. E eu falei, se alguém duvida, pode consultar o Mário Sérgio, pontos de paiva. Porque quem me falou isso foi o Mário Sérgio, pontos de paiva. Aí, passou uns 10 minutos, quem chega no estúdio? O Eduardo. O Eduardo Amorim. Bufando. Aí, ele senta lá e vira e fala, é, você me chamou, mal educado, bravo, nervoso. Você me chamou de traíra?